Tvzine no ar, e é claro, está na hora da dica da Cine-Semana do UCI Kinoplex. O irreverente e preguiçoso Panda precisa adquirir habilidades em artes marciais para salvar o vale da paz das garras de poderosos inimigos. Empolgante e repleto de efeitos em 3D, Kung Fu Panda traz em sua versão dublada a voz de Lúcio Mauro Filho, que substitui o original Jack Black. Venha se divertir com Kung Fu Panda nessas férias no UCI Kinoplex do Independência Shopping. A Aline Firjan e Toninho Simão, da Dueto Produtora, receberam lojistas, empresários e imprensa para um café da manhã no Café da Mata. No evento, apresentaram as novidades da edição 2008 do mega evento de moda, que não são poucas. O que vai acontecer no Fashion Days, você vê em primeira mão aqui, na Tvzine. Queria que você me contasse um pouco quais são as mudanças para o Fashion Days desse ano. O formato está diferente, está mais dinâmico. A cada horário de desfile, a gente vai ter 3 lojas desfilando. O público vai chegar e numa tenda ele vai assistir a 3 desfiles seguidos. Um desfile curto de mais ou menos 12, 15 minutos por loja. E aí, num total de 45 minutos, ele assiste a 3 desfiles. Serão 3 horários por noite. O evento vai começar às 8, vai ser 8, 9 e 10. O bom é que a gente vai voltar àquela busca pelo convite novamente, porque o lojista não tem uma tenda sozinho. Ele vai estar dividindo essa tenda com outras duas pessoas. Então, ele vai ter um número menor de convites para aquele cliente especial dele. Uma outra novidade também é o Fashion Trade, que está desvinculado do Fashion Days agora. As pessoas que não estiverem participando como desfile podem estar no Fashion Days através do Fashion Trade. E tem um novo evento que se agrega, vem se unir ao Fashion Days, que é o Mandala? Isso, o Mandala é um evento de estética? A gente funciona nas tendas, onde vão acontecer os desfiles à noite. E a partir das 18 horas, o nosso público vai para a feira, onde vão haver workshops, cursos, demonstrações de cabelo e maquiagem no palco central. Acho que vai ser bem bacana. O que sempre foi responsável pela assessoria de imprensa do evento. E agora, para 2008, é responsável integral também pela criação e concepção da identidade visual. Queria que você contasse um pouco desse trabalho. Esse ano, a gente criou o conceito Fashion Days 2008, a moda está na moda. Vocês estão vendo um sofá? Então, é uma estampa deixando um sofá na moda? Ou é a referência sendo buscada num sofá dos anos 70? Na verdade, não interessa o que você vê aqui. O mais importante é que essa discussão, e essa discussão só é possível no Fashion Days. Desde o primeiro evento, a gente está aí apoiando, não só participando, mas dando apoio também lá do evento, do hotel. Esse ano também vão negociar aí para entrar, tanto no Fashion Days quanto no Guest Fest, com a loja, a nova loja agora, a Merchant. E ela fica ali no Victory Hotel? É, no Victory Hotel. Aí tem entrada tanto pela independência como por dentro do hotel também. O que um evento como o Fashion Days representa para o mercado publicitário de fora? É, eu acho que todo o acontecimento e um evento que mobiliza e movimenta o setor de hotelaria, restaurante... Movimentando a cidade não só no setor de moda, como também no setor de entretenimento. Eu acho que é importante para todo mundo que está envolvido no mercado da comunicação. O shopping está sempre na frente, ele é sempre uma referência, principalmente nesse sentido de moda, eu acho o Fashion Days fundamental. Em breve nós vamos ter um evento de moda também dentro do Independência Shopping, né? Se tudo der certo, teremos sim o lançamento da coleção do shopping, das lojas do shopping. Vai ser um evento super bacana na Praça de Eventos do Shopping. Bacana, em breve mais informações no ZineCultural.com. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu queria que você contasse um pouco para nós quais são as principais mudanças, as principais inovações para o Fashion Days desse ano. As principais mudanças, assim, só um pouquinho. Cara, eu achei que você estava brincando. Começa assim.